Começando o Omelete Per Drive de hoje com as polêmicas de Os Eternos, que tá chegando aos cinemas, mas não em alguns países. Vem comigo! Antes da gente começar com as notícias, eu tenho um recado muito rápido, tão rápido que parece a entrega do Mercado Livre. No Mercado Livre você encontra de tudo, desde material pra você construir o seu cosplay, até o melhor do universo dos games, e sempre com uma entrega muito rápida, uma entrega turbo, parece até que o Flash tá trabalhando pro Mercado Livre. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link que você pode acessar aí e entender por que a entrega do Mercado Livre é famosa por ser tão rápida assim. Falando em Mercado Livre, a CCXP Worlds 21 anunciou a sua lista aí do Artist Valley, a sessão da CCXP dedicada aos quadrinistas, que nesse ano vai ter 581 nomes, 42% deles mulheres. O Mercado Livre entra aí porque vai ajudar a comercializar a obra dos artistas desse ano, e quem for fã aí pode já ter um acesso antecipado à área do Artist Valley. Além disso, a Netflix confirmou que vai voltar pra CCXP Worlds nesse ano, no dia 4 de dezembro, é o dia marcado aí pra Netflix mostrar suas novidades lá na CCXP em formato digital. Se você ainda não tem os seus ingressos de CCXP Worlds 21, acesse o site oficial, porque você pode se cadastrar livremente. CCXP acontece nesse ano, no fim de semana dos dias 4 e 5 de dezembro. O diretor Chris Columbus deu uma entrevista pra Variety e ele comentou que ele gostaria de fazer uma versão pro cinema de A Criança Amaldiçoada, a peça de teatro que continua a história de Harry Potter. Você deve conhecer o Chris Columbus porque ele é diretor dos dois primeiros filmes da franquia, e ele comentou aí nessa entrevista que ele tem essa fantasia de fazer um filme de A Criança Amaldiçoada, especialmente porque os atores principais aí da série agora já têm mais idade pra interpretar pais de crianças aí nessa possível nova versão. A diretora Amber Templemore Phileason, que dirigiu episódios de Gavião Arqueiro, comentou aí que o Ronin pode aparecer aí na série de TV. Ou seja, a aparição aí da versão sombria do Clint Barton em Vingadores Ultimato não foi a última vez que a gente viu aí o Ronin nas adaptações, nas telas. A gente vai ver aí um vislumbre desse lado sombrio do personagem na série de TV, que vai chegar aí no Disney Plus no dia 24 de novembro. A Condessa Escarlate é uma das novas super-heroínas do universo de The Boys na terceira temporada, e a primeira imagem oficial foi divulgada. Na série de TV, a personagem vai ser interpretada pela Laurie Holden, que muita gente lembra aí pelo começo de The Walking Dead. Ela vai ser a parceira do jovem soldado na série de TV, e pelo próprio nome da Condessa Escarlate, muita gente vai associar com a Feiticeira Escarlate. Mas o uniforme dela foi modificado um pouquinho. Nos quadrinhos de The Boys, o uniforme é bem mais parecido com o da Feiticeira Escarlate da Marvel. Por enquanto, o ano 3 de The Boys não tem data certa para estrear. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no Amazon Prime Video. E os Eternos estão chegando ao MCU neste fim de semana, e a estreia do filme vem acompanhada de uma polêmica, porque apresenta o primeiro beijo gay de um filme do Marvel Studios. Em entrevista a um site na Austrália, a atriz Angelina Jolie se disse orgulhosa da Marvel não ter cortado essas cenas. A atriz ressalta nessa entrevista a beleza do relacionamento do Eterno Fastos e do humano bem. E, segundo ela, é ignorante que alguém possa ficar irritado ou então se sentir ofendido com o relacionamento do casal. A primeira consequência dessas cenas é que o filme não vai ser exibido no Kuwait e na Arábia Saudita, dois países do Oriente Médio conhecidos por suas políticas conservadoras em relação a sexo e também a homossexualidade. Às vezes é comum que produções hollywoodianas passem por uma revisão, uma nova edição, para estrear em países que têm rigores ou então regras muito específicas. Mas, nesse caso, a Marvel e a Disney não aceitaram cortar o filme dos Eternos. Nessa sexta-feira mesmo, a gente fez uma live aqui no Omelete para dar as nossas opiniões sobre os Eternos. E nos próximos dias tem mais conteúdo vindo por aí. Então já assine o canal, dê aquele like no vídeo para espalhar para mais gente e também aperte o sininho para ser lembrado sempre do Omelete Per Drive. A gente volta no próximo. Bom fim de semana. Tchau!